Eu botei três anúncios, vamos ver o que dá. Dia 11 eu criei a conta de setembro, dia 13 a gente já teve a primeira venda. Daí apareceu aquela venda, como o primeiro vendedor, assim, que coisa boa, parabéns, você é a primeira venda no Shopping. Muito bem, estamos aqui com o Roger de Oliveira, esse empreendedor digital, que hoje fatura uma média de R$ 80 mil por mês, e começou com tudo aí na Shopee, já vende no Mercado Livre. Ele que está super envolvido também no modelo Dropshipping Nacional, esse modelo que é trabalhar sem estoque, com fornecedores nacionais. Ele entrou para dentro, inclusive, do negócio de quatro rendas como fornecedor, agora é aluno também. Então, conta para nós, primeiro, uma apresentação breve, assim, para o pessoal te conhecer, Roger, porque tu é um case de sucesso e a gente tem muito o que aprender com a tua história. Meu nome é Roger de Oliveira, tenho 39 anos, sou formado como eletrotécnico. Comecei no e-commerce aí há uns quatro anos atrás, comprando um produto da China, que a minha esposa comprou da China, um produto, uma cinta modeladora. Demorou, acho que, 60 dias para chegar, né? Quando chegou, ela me disse, ó amor, comprei a cinta, chegou aqui. Daí eu olhei aquela cinta, eu trabalhava numa empresa, era funcionário, tudo. Chegou aquela cinta, eu olhei aquela cinta, assim, olhei para ela, pô, essa cinta que a gente pode fazer. Pegar essa cinta, vamos fazer, vamos achar o tecido, o fornecedor, vamos procurar. Achamos o fornecedor de tecido, como a minha mãe era costureira já há anos, e o meu pai também. Então, pegamos aquele tecido, ah, vamos fazer uma amostra, fizemos uma amostra, vamos vender aonde? Ah, vamos vender no Mercado Livre. O que que estava acontecendo que tu não estava satisfeito? Não estava satisfeito com o modo de trabalhar, ir trabalhar fora de casa, ter que sair final de semana, feriado, não ter o tempo disponível com a família em casa. Tudo isso influenciou em eu querer fazer uma coisa diferente, e ter também a minha vida financeira mais resolvida. A gente vivia, eu e minha esposa trabalhando, carro que estragava, tinha que ir de ônibus, acordar 6 horas da manhã, aquela correria, e chegar 9 horas da noite em casa, e acordar os guri, tudo, já eram ainda menores, que 10, 12 anos, tinha que acordar eles, saia aquela correria. Bah, não é uma vida bem agitada. Agitada agora também é, mas aquela agitação de estar sempre correndo, 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 e tu vê que tu não sai do lugar e tá patinando. Sim. Era complicado. E eu tive a oportunidade de visitar a tua empresa, e lá eu vi uma alegria que me contagiou demais na primeira visita. Eu fui lá pra conhecer vocês, como, sem muitas pretensões, assim, mas me contagiou pelo fato de ser uma empresa familiar, pelo fato de eu ter conhecido os teus pais também, que estavam lá trabalhando na máquina, né, de costura, e eu vi assim, poxa, essa empresa tem algo a mais, essa empresa tem esse vínculo entre eles. A gente começou o contato justamente pra fazer uma parceria, pra aumentar as tuas vendas, revendedores no sistema sem estoque, e ao mesmo tempo também eu poder proporcionar pros meus alunos uma alternativa confiável e lucrativa de fornecedor nacional. É fazer uma ponte, uma conexão, como é que foi esse processo de envolver os teus pais na tua ideia? Porque até o momento era só uma ideia de negócio, né? Peguei aquele tecido, assim, e fui lá na mãe, ó mãe, tem essa cinta pra fazer. Daí comecei a ir a trabalhar, ia trabalhar, e ficava lá pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Daí tu olhava lá os vendedores lá, tudo se dando bem, vendendo bastante, aí tu fica aquele pensando, mas eu também posso. E aí, ao invés de tu buscar fora, talvez comprar em quantidade, tu buscou aproveitar uma mão de obra qualificada, tu já tinha, e até, talvez, até valorizando muito mais o trabalho hoje da tua mãe, que trabalha numa empresa familiar dela, né, também, do que tá trabalhando pra uma facção de terceiros enriquecendo o bolso alheio. Família que trabalha junto enriquece a renda familiar juntos. Mas tu já tinha algum conhecimento de e-commerce antes disso? Não, não, não. Então, como é que tu aprendeu, por exemplo, ali a questão da embalagem, de cadastrar o produto, como é que foi? Não, ali no mercado, basicamente foi mercado livre, né. Daí eu peguei, a primeira venda lá, como é que eu faço? Bota, faz a embalagem ali no peito, na raça e vai fazer a embalagem. Depois que vai se profissionalizando, comprando uma embalagem mais bonita, no início não é assim, né. No início é só começar. A gente pegava, no início ali, aqueles rolos de papel pardo, que nem emburrava a carne antigamente. A gente pegava e cortava os tamanhinhos e fazia a embalagem com a fita ali, a bolha na boca e voltava. Comprava o que precisava pra fabricar mesmo, nada assim de estoque. Trabalhava o estoque zero. Aí, deu aquelas vendas ali, embalava dois, três produtos assim por dia. Às vezes demorava um, dois dias e fazia mais um. Agora é a hora de seguir nesse ramo. Vou ter que seguir nesse ramo, não vou fazer outra coisa. Daí chegou a hora de largar tudo e... De tomar a decisão de fazer a transição completa. Mas quanto que tu já tava faturando pra tu ter essa convicção de que, olha, eu vou abrir mão agora da minha CLT, né, e tocar ficha no meu negócio próprio? Ah, eu creio que já tava nos seus dois, três mil por mês, assim. Já dava daí pra pensar já em... De faturamento no Mercado Livre. No Mercado Livre. E quando tu tomou essa decisão, tu meio que queimou uma ponte ali. Ou vai ou racha, ou dá certo ou dá certo. Mas é, a gente já tava com o pensamento que isso aqui vai dar certo. Algum medo ou insegurança inicial quando tu tocou ficha e pediu demissão? Como é que foi esse processo? É, aí o cara fica meio com medo, né? Ah, vou chegar agora, vou ser empreendedor, tá? Eu não vou ter mais férias, não tenho mais décimo terceiro. E agora? Dá medo, será que eu vou continuar vendendo mês que vem? E se o mês que vem não vender? Quando eu fiz essa transição, quando eu fazia as compras do mercado, que dava aquele valor maior, me dava um frio na boca do estômago. Porque eu não sabia como é que seria o dia de amanhã, entendeu? Hoje eu tenho, mas amanhã, quanto que eu vou faturar? Então nesse início sempre tem esse medo, essa insegurança. Mas é muito normal, todo empreendedor passa por isso. Mas aí tu não parou por ali. Tu começou, né, em seguida a faturar em torno de 2, 3 mil reais, se sentiu mais seguro pra fazer essa transição e ser dono do próprio negócio. Mas aí hoje tu tem uma média de faturamento de 80 mil. Como é que foi essa tua jornada de aumento desse faturamento? É, começou no próprio mercado livre, foi sempre o principal. Começou a ter mais vendas, mais volume. Aí veio a necessidade de começar a comprar no fornecedor com mais volume de compra do fornecedor. Aí começou, em vez de ser 3, 4 metros, começou 5, 6 rolos. Teve uma jornada de virar a noite fazendo anúncio e vendo preço. E eu pensava assim, eu tenho que ganhar o valor da empresa X, eu tenho que conseguir bater aquele valor. Agora eu já não penso assim, eu penso que o meu produto é o meu produto e a minha qualidade é o meu valor. Eu não penso mais em querer ganhar mercado assim de valor, entendeu? É, na precificação dá pra precificar comparando com o preço da concorrência, comparando, por exemplo, a minha margem de custo e adicionando a margem de lucro ou dá para precificar o valor que eu quero receber e a partir disso agregar tanta qualidade e valor agregado pra que o cliente sinta que aquele produto vale o valor que eu tô pedindo. Aí a gente começou a fazer anúncio, a gente usava aquelas fotos assim. Tipo o AliExpress? É, a gente usava as fotos assim. Falei, não, chegou um momento, não, temos que usar nossas fotos. O nosso produto é o nosso produto, é a nossa foto. Como é que o cliente vai saber que aquela cinta não é a importada, é a nossa? Aí tem que ser a nossa foto, nosso produto. Aí pegava lá tendências pra criar um anúncio. Eu olhava a tendência aqui que tá em mais pesquisas. Eu pegava lá e juntava um anúncio mais pesquisado, cinta modeladora tal. Aí eu juntava cinta modeladora com mais um lá que tá mais pesquisado, com zíper tal. Daí juntava e fazia um anúncio. E assim eu fazia um anúncio manualmente. Tenho nove contos no Mercado Livre, cada um com 1.500 anúncios, tudo manualmente. Ainda bem que a gente já vive na era de ferramentas, de clonagem ou duplicagem de produtos automaticamente. Claro, com autorização da conta original do vendedor. Mas esse perrengue a gente não precisa mais passar. Pelo que eu entendi, tu fez um aperfeiçoamento ali das fotos. Tirou fotos exclusivas. Mas aí tu contratou um estúdio ou tirou fotos mais caseiras? Eu peguei e tirei as fotos em cima da mesa. Botei um pano branco, tirei uma foto em cima da mesa. E o meu primo, até agradecer ele, ele fez por mim. Olha como ele usa Photoshop e tal. Eu falei, ó, faz pra mim. Tenta mudar o fundo branco pra mim. Fazer um diferente. Descrição até no Instagram ele faz pra mim. É legal tu comentar isso porque muita gente acha assim, ó, ah, eu preciso comprar um mini estúdio. Ah, eu preciso ter uma iluminação de LED, um fundo infinito, aquele fundo chroma aqui verde. Eu preciso pagar uma fortuna pra um fotógrafo. Aí bota tudo isso como barreira pra iniciar ou pra sair daquelas poucas vendas diárias, sabe? Por exemplo, quantas vendas tu fez hoje? Hoje teve 150 do Mercado Livre e 75 da Shopee. Então tu saiu daquela coisa minguada de uma ou duas vendas por dia. Tu foi numa crescente e muito, eu digo, muito mérito do aperfeiçoamento que tu fez das fotos, né? Mas usando recursos que tu tinha disponível. Essas nove contas que tu falou que administra, é claro que tu usa CPF, CNPJ, diferentes. Diferente. Eu uso uma conta do meu CPF e aí com o meu CNPJ. Aí uma conta com o CPF da minha esposa e CNPJ da minha esposa. Uma conta com o CPF da minha mãe, um CPF do meu pai e aí um CPF da minha sogra e o CNPJ da minha sogra. E é incrível como os mesmos produtos cadastrados nessas diferentes contas, cada conta posiciona um tipo de anúncio nas primeiras posições, vende um determinado produto que na outra conta não vende muito, e aí na somatória tu tem um faturamento expressivo, uma quantidade de vendas diária grande aí, né? Que tu extrai dessas nove contas que tu administra. Inclusive, tu aproveitou a oportunidade, tá atento aí aos novos canais de vendas. E o famoso Shopee, que na verdade tá se tornando famoso mais recentemente no Brasil, e tá bombando já de vendas na Shopee. Inclusive, tu trouxe aqui alguns relatórios impressos. O primeiro mês fechou com 47 pedidos. O segundo mês já passou pra 211. No segundo mês, 1.870. Já no terceiro mês, que ainda nem fechou, fazem 20 dias aqui, tu já faturou 4.724,32 só na Shopee. 411 vendas em 20 dias na Shopee. Então conta pra nós como é que tá sendo essa experiência na Shopee. É, no início a gente, todo que é novo, a gente vai meio com medo, assim. Aí deu uma olhada bem interessante, fazer anúncio, fácil de fazer anúncio, botar foto, tudo bem simples, assim. Só que daí eu pensei, que produto eu vou botar? Eu não posso botar um produto que eu tenha que comprar num fornecedor, gastar lá no fornecedor. Vou ter que comprar lá e botar vendendo na Shopee. Vamos que na Shopee dê algum problema de demorar pra receber retorno, demorar um pouco. Então eu decidi botar produto com preço baixo e produto que nós fabricamos. Eu botei três anúncios, bah, vamos ver o que que dá. Dia 11 eu criei a conta de setembro. Dia 13 eu já teve a primeira venda. Daí apareceu aquela venda, como o primeiro vendedor, assim. Ah, que coisa boa. Parabéns, você é a primeira venda na Shopee. É como se fosse a primeira venda da vida, né? Porque daí tu pensa assim, ah, validei mais um canal. Roger, pro pessoal que tá acompanhando em casa, que não tomou a primeira iniciativa ainda de vencer o medo e começar. Qual que é a diferença do Roger de antes do empreendedorismo pro de agora? Agora eu tenho mais tempo com a minha família. Com o meu filho pequeno, agora eu tenho mais tempo com ele. Liberdade financeira, tu ter mais tempo no final de semana pra te fazer o que tu precisa fazer. Dar uma passeada, arejar uma cabeça, tu não ter o compromisso. Tem que ir lá bater o cartão, tem que ir trabalhar sábado, domingo e feriado. A gente trabalha, mas agora trabalha pra nós. Tudo que a correria que tu fizer é pra ti, não pros outros. E Roger, tu já imaginou que a gente tá gerando liberdade pra outras pessoas? O nosso trabalho consegue ter esse propósito maior, porque gera renda pra outras famílias? É, isso aí deixa a gente mais feliz ainda, porque é que nem nós no início, quando tinha a primeira venda, só faltava comprar uma caixa de foguete e saia jogando. Tu vê ali, ah, você vendeu, você vendeu, você vendeu, é a coisa melhor do mundo. Pode ter certeza. Eu, com o meu celular, tava com a notificação ali de venda, tava, não tava ativado. E eu, ah, o que que tem no meu celular que tá muito quieto? Daí ativei. Eu mesmo, hoje, depois de quatro anos, tu já fica feliz ali em ter uma venda. Imagina um aluno, uma pessoa que tá no modelo lá, dropshipping, e quer vender, e tem a primeira venda, as dez primeiras vendas. É, o celular não para. Uma notificação de venda. Olha aí, uma atrás da outra. E isso é legal, né, é viciante, na verdade, ficar acompanhando essas notificações. E uma outra coisa também que acontece é que quando a gente tira a barreira da necessidade de ter que investir em estoque, a gente facilita pra o iniciante começar do zero. A gente não expõe o teu contato direto, né, publicamente, porque dessa forma teria muita ligação de curioso, e aí não daria conta de atender. Porque tu tem um negócio pequeno, né, enxuto, de família, então o que a gente faz? A gente passa por um processo de qualificação, esse interessado, através do negócio de quatro rendas. A gente ensina a vender nesse modelo sem estoque, no mercado livre, na Shopee, numa loja virtual própria, em outros canais de venda, pra só tirar o pedido contigo, né, pra que tu consiga dar conta de múltiplos revendedores. É uma relação de ganha-ganha. Sim, sim. O pessoal que tá lá vendendo ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Roger, muito obrigado pelo teu tempo de ter se deslocado até a minha casa aqui e ter tirado esse tempo pra compartilhar tua história com o Brasil todo. Eu agradeço pela oportunidade de juntar negócios e dar oportunidade pras pessoas também de ter o seu negócio. Ter um propósito maior, né? Isso. Essa parceria vai muito longe ainda, cara. Obrigado, cara. Valeu. Muito bom. Muito bom.